Música Estou saudade Caboete, cabunada, caborra, poço Aquele que tava onde eu brincava Eu comava a dorada e saco Pra jogar E pro Muzuru Caboete, cabunada, caborra, poço Lembra a boca, canta os seus malignos Com seus coxílios Enxeridos em sua história E cantar Entrou a noite Caboete, cabunada, caborra, poço O forral, bonão, do pai, caber Os lindos, o mal, tem a ver Cê pautado pra rolar Ai, que tal E eu lembro agora Vamos estar agora O abatão tá sempre em movimento Com os planos de sofrimento E nos pedimos matriar Mas tudo vai ter que mudar Tudo vai ter que voltar O forral, o do pai, caber Os lindos, o mal, tem a ver Caboete, cabunada, cabunada, poço Aí Papá, eu e Chico, dança boa E pro Muzuru Com a área Aí, e já E já Aí O bê, cabunada, 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 peda Pá, cabunada, cabunada, pan, do pai, cabunada, peda Angola Guacanunga sempre em movimento O bom esforado em sentimento Vem os pequenos Para criar Mas tudo vai ter que mudar Tudo vai ter que voltar Um forro com o outro vai caber Fazemos uma primavera Quero ver o sol brilhar Quero ver a nossa beira Quero ver a juventude Capoete Camunda, Traca, Morra, Recoçou Capoete Camunda, Traca, Morra, Recoçou Lembra a ilha e o muçul Capoete Camunda, Traca, Morra, Recoçou Quero ver o sol brilhar No risco da nossa gente Quero ver a nossa terra Do frato feliz Quero ver a juventude Quero ver a sua voz Capoete Camunda, Traca, Morra, Recoçou